Terceira noite de Vigília na África do Sul em memória de Nelson Mandela. Este domingo o país une-se naquele que poderá ser visto como o dia do primeiro evento oficial das cerimónias fúnebres. No programa anunciado pelo governo, este dia 8 de dezembro foi decretado como o dia nacional de oração e reflexão pelo popular Madibar. O presidente Jacob Zuma apelou a todas as pessoas em todas as igrejas, mesquitas, templos ou sinagogas para que parassem um pouco e fizessem uma oração e uma reflexão sobre a vida e a contribuição de Nelson Mandela, não só para o país, mas para todo o mundo. Este sábado marcou também, entretanto, a primeira comunicação pública da família de Mandela. Surgiu através de um porta-voz e sublinhou a grande perda sofrida pela família. Logo depois, um dos netos do antigo presidente deixou-se ver junto o povo a recolher algumas flores. Foi uma das primeiras imagens de um membro da família de Mandela desde que foi conhecida a sua morte na quinta-feira à noite. Em Joanesburgo, entretanto, o arcebispo Desmond Tutu voltou a conduzir uma missa em memória do amigo e companheiro de tantas histórias. Desmond Tutu, também ele Nobel da Paz, voltou a levar às lágrimas alguns sul-africanos. Por fim, em Kunu, a aldeia onde Nelson Mandela confessou ter passado os melhores momentos da sua vida e onde irá ser enterrado no próximo domingo, dia 15, foi acesa este sábado uma vela no Museu do Antigo Presidente Sul-Africano. E, mais uma vez, cantou-se pela memória de Nelson Mandela. E, mais uma vez, cantou-se pela memória de Nelson Mandela.